Eu vi um filme forte, muito forte, muito impressionante, que desmascara uma situação que é muito escondida. São dados, são situações que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém conhece. Eu penso assim, embora seja de outro país, Estados Unidos, mostro o que pode acontecer conosco quando o aborto, que já é uma indústria, mas se tornar realmente uma indústria com todo o amparo da lei. Então eu vejo nesse filme um grande alerta, como que diz, acorde, Brasil, evite isso, que outros países, como o caso dos Estados Unidos, já vivenciaram e estão vivenciando. Mas eu vejo que foi um esforço muito válido, é preciso aplaudir um trabalho como esse, porque afinal estamos aí diante da vida.